Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Fala aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o Black Ney, sejam bem-vindos a mais um episódio de Torneio de Dramo Novo. Caramba! Peraí, peraí, esse que tá gritando é o Super Goten, é isso? É o lendário Goten, caramba! Vem cá, Gotenzinho. Uma porca minha. Peraí, esse era o Felipe, é o Madinho? Ah, é meu parceiro, tô indo em fusão com ele aqui, ó. O Todo Poderoso mesmo. Fusão? Como você fez fusão com o Madinho, cara? Sim, ele simplesmente se apossou do meu corpo e eu tô dominando, porque eu sou mais forte, né? É, porque ele ficou com medo quando eu vi ele, daí eu peguei o corpo dele. Hã? É, eu acho que vocês dois estão um pouco em conflito, né? Isso é ótimo, porque vai ajudar bem na briga. É, não que me interesse, mas vem cá, alguém, algum de vocês por aí viu o Goku? Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Ele falou que ia aperfeiçoar a técnica dele, mas sei lá onde ele foi. Que técnica, afinal? Eu não sei, não. Esquisito, isso é bem esquisito. Ah, e aí, N, se você não confiava nele, não, hein? Cara, ele é o Goku, independente de eu confiar nele ou não, tudo que ele aprender eu vou aprender. Ah. Então eu não preciso confiar nele, ele que tem que desconfiar de mim. Ah. Porque eu sou dez vezes mais forte que ele, eu sou o Goku Black. Será que você é mais forte que ele? A cada segundo que se passa eu fico mais forte ainda. E você, aliás, lendário, você tá falando tanto, mas por que você fugiu no último episódio? Ah, eu não fugiu, eu te chamei pra trinta, você fugiu? Você que não respondeu. Não, você fugiu. Ah, nós chamamos, hein? É, vamos ver então, se no terceiro episódio você passará. Boa sorte, lendário, eu vou atrás de você. Acabou. E aí, galera, seguinte, meia-mei nos dar mais um vídeo. E Felipe, você tá bem, mano? É, eu tô bem. Vamos fazer o seguinte então, Felipe. Hoje eu quero treta, velho, porque a gente tá forte, né? Você não acha? É, mas treta com quem? Cara, eu tô procurando aquele Vegeta ou Winnie Black pra gente sair na mão com esses caras, tá ligado? E, velho, eu tô bem maluco. Madimbu na voz. Madimbu na voz. Quê? Madimbu na voz. Então, já que você é o Madimbu na voz, cara, faz o seguinte, pede muito joinha nesse vídeo, cara, vai. Aí, galera, dá muito joinha nesse vídeo. Ah, é bom. Então, ó, vamos, vamos, peraí. Cara, eu tô sentindo um poder estranho vindo pra cá, viu? Eu acho que é esse verme aí mesmo, esse verme aí do, do, do Vegeta Bruno, não é? Ah, o Brunito. Aham, Brunito, né? Bonito ele não é. Brunito ele não é. Mas, bom, galera, deixa o joinha, se inscreve no canal e passa no canal do Felpudo ou Felipe ou Felipe. Ou Felpinho. Ou Felpinho. Eu chamo de Felpinho mesmo. Cara, eu... Os mais índios. É, os mais índios. Eu queria encontrar o Bruno, velho, mas ele é um medroso, velho. Ele não aparece aqui. O Bruno seria uma boa, né? Porque daí a gente deu tava ele, absorveu o poder dele e bye-bye, né? Cara, se a gente absorveu o poder dele, acabou. É, sim. Porque o Madimbu vai absorvendo o quanto quiser, tá ligado? Pá, 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 pá. É, exato. E, mano, se a gente vencer o Ine Black, a gente vai dormir ao mundo, porque a gente vai ser mais forte que todos. Nossa. Aí vai ser Ine Magotten Lippe, velho. Caraca. Ine Magotten Lippe Ninho. Nossa. Caraca. Rapaz, a gente vai ser forte, hein? Ine Magotten Lippe Ninho, missu. Só não quero pegar aquele poder do Ine, aquele poder do Ine de ficar falando que é mais forte que os outros, porque ele se acha pra caramba, né? É verdade. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa verídica, tá ligado? E, bom, vou ficar esperando o Bruno aqui, ou posso fazer o seguinte. Venha até mim. Falei, Bruninho, cadê você? Venha até mim. Cara, vamos ver se ele vai vir mesmo, ou será que ele vai regar? Pog deixar. É hoje, Felipão, que a gente vai ter uma treta poderosa no Super Saiyajin 4 Goten, cara. É isso que eu queria, velho. É isso que eu queria, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa ele colar aqui, deixa ele colar aqui, que o negócio vai ser sério. Cadê, ó? Tô olhando no horizonte, cara. Porque eu tenho a impressão que ele tá espiando a gente, velho. Porque, assim, a gente tem fã, né? É. Muitos fãs. Muitos. Esse é um dos nossos fãs. É, o Bruninho é o maior, na verdade. É o maior de tamanho mesmo. Aliás, Felipe, eu andei treinando aqui, cara, e posso aguentar o meu desbloqueio de potencial, cara. Acredita? Potência Unlock. Sim, mas eu preciso subir meu com, cara. Então, eu vou subir meu Concentration aqui, ó. Enquanto esse Boboca vai vindo pra cá, eu vou, né? Pô no meu Concentration daquele naipe. Será que ele tá forte, ó? Cara, ele é o Vegeta, né, mano? A gente tem que ficar esperto. O Vegeta deu full power, mas eu não sei se o Bruno atingiu o Blue. Eu acho que já, hein? Eu tenho certeza. Aí que tá. Se atingiu o Blue, o Lindau era mais forte. Porque eu já vi ele uma vez na minha visão, Goten. Você já viu ele na sua visão? Ah, é porque você tem visão pela bunda, né? Não. É verdade, hein? Quando eu tava vivo antes de você me ver. Não, isso aqui é verdade, hein? Isso aqui é verdade. Eu não vou mentir pra vocês, galera. É verdade. 130 precisa... Nossa, mas caramba, é caro esse potencial desbloqueado, hein? Nossa, mas que preguiça. Mas, bom, vamos esperar esse cara vir, que ele... Eu já tô vendo, cara. Já tô vendo. Esse cara vai ser um frangaço, velho. Eu vim uma franga, velho. É, porque ele vai ficar procurando a gente o vídeo inteiro dele. Enquanto isso, a gente, né? Em vez de perder tempo, né? Vamos desbloquear potencial, velho. É isso que a gente precisa, cara. Desbloquear muito potencial, porque isso vai ser bravo. Porque o meu N.D. eu subi antes do vídeo começar, entendeu? Porque aqui a gente é esperto, né? É, exatamente. E, velho, a gente pode ficar desafiando ele, pra ir pegando concentration enquanto desafia ele. Isso sim é legal, velho. Isso sim é legal. Mas, cadê esse ferrado, mano? Que ele é ferrado, ele é ferrado. Fiquei sabendo que ele tem chifre, mano. O Bruninho, sim, muito. Tem chifre, tem chifre, tem chifre. Bastante. Enquanto, mano, enquanto vocês esperam o chifrudo chegar, galera, vocês vão deixando joinha. Porque quem não deixou, mano, já deixa pra ajudar o canal. Beleza? E, vamos lá. Ó, pá. Você peguei mais um pouquinho de poder. Ah, preciso de mais 30 mil de TP, mano. Ai, caramba. Mas, tudo bem. Relaxa que a gente tem aqui muito, mais, muito, mais, muito M.D. mesmo. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Eu acho que já é o bastante, viu? Eu tenho quase certeza que já é o bastante. Então, ih, caramba. Ih, rapaz, meu concentration já tá bugando, velho. O quê? Meu concentration. Não, eu sei que eu concentro hoje, mas o que tá bugando ele? Peguei pouco, pouco, peguei pouco bagulho, mas acho que vai voltar a funcionar. É, voltou a funcionar, cara. Voltou a funcionar, mas tá dando pouco negócio ainda. Mas, tudo bem, não tem problema não, que a gente comba aqui tudo, amigão. A gente comba tudo aqui, ó. Ó. Ih, caramba. Ah, agora começou a aumentar. Beleza. Boa, eu achei que tava diminuindo, mas... Nossa, agora eu comecei a pegar muito TP, amigão. Que isso? Nossa, mas eu vou pegar muito, M.D. Meu, nossa. Tá conseguindo quanto a cada coisa? Não sei, você que tá aumentando muito. Já tá vindo, 30 mil já. O negócio tá bravo. Vou pegar aqui isso aqui, ó. 38 mil. Beleza, deixa eu ver se já dá pra... O que que falta aqui? Ah, não. 130 mil a gente já tem. Então, o que tá faltando aqui, ó, Felipe, é um pouco mais de M.D., viu? Não vou deixar cair, não, hein? Aí, beleza. Ih, mano, tá querendo muito M.D. esse negócio, hein? Ó, o Bruno aqui, ó. Eu acho que ele tá aqui. Fala que você não pode já tudo isso, não. É verdade, é verdade. Não, morre se cair, não. Cadê? Eu achei que eu tinha visto o Bruno aqui. Ai, quem que eu vi, então? Sei lá, mano. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu Will, parça. Pra aguentar mais a transformação, velho. Imagina a Will, tipo, altíssima, tá ligado? Uhum. Como vão chamar? Tá, tá arregando. Quem tá arregando pra nós? Ah, eu já falei. Ele tá arregando, Bruno? Acho que ele tá arregando, hein? Bobal. Acho que ele tá arregando, hein? O babulho que eu tô ficando doido. Pera aí. Tô tentando te achar, mano. Tá tentando me achar, me achar. Cara, ele tá passando em todo lugar, mas aqui. Só pode. Tá tentando achar a gente e fugimos. Correndo. Correndo. Sabe o que eu achei engraçado, Felipe? Aqui dentro dessa casa, eu nunca percebi. Mas tem um Goku aqui dentro. Tem? É, ó. Eu sinto maldade em você. Melhor não fazer nada que eu possa se arrepender. Ele falou isso. Pode você, mano. Que você tem o poder do mal dentro, mano. Eu não tenho, porque eu sou puro, né, cara? Mas vou ser impuro, cara. Mas tudo bem. Não tem problema, não, Felipe. Tem problema, não. E aí, Felipe? Mano, quer saber? Eu vou pegar, mano. E vou encontrar esse Bruno em algum lugar. Quer ver, ó? E eu vou pegar e vou pra cima, mano. Vou falar. Barra a tel. Bruninho. Vem pra casa do Goku. Aí, já falei, já. Já falei. Vem pra casa do Goku. Acho que agora ele vem, hein. Meu Deus, que cara midroso, mano. Eu fico com raiva. Fala que vai vir e não vem, mano. Ele tem medo, Goten. Será que ele tem medo? Você tem dúvida? Não, não tem dúvida, não. Mas eu acho que ele tem medo mesmo, hein? Medo do Leap. Achei ele. Ali. Ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó. Escreveu, cheguei errado. Ele falou, cheguei, mas ele escreveu, cheguei errado. Vai escrever, cheguei errado. E já não tem moral, né? Esse Vegeta tem um dom, né, velho? Ele tem, velho. Vamos lutar, vamos lutar, Vegeta. Chega aí. Chega aí, Vegeta. Chega aí. Vamos lutar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Comer aqui um pouquinho de carne, né? Aquele pouquinho de carne bem maravilhoso que eu posso comer, né? Beleza, beleza. Toma, 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 toma. Vamos comer aqui uma carninha. Vamos comer aqui uma carninha, cara. Parça, ele tá pegando os poderes aí e fazendo os negócios. Aí, toma, 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 toma. Beleza, beleza. Vamos dar dano nele, vamos dar dano nele. Levamos, Felpinho. Levamos? Levamos. Foi mal, tava com o olho fechado. Opa, desceu. Levamos um, Felipe. Primeiro já foi. É, não é avião. Oh, o Inica se encontra com a gente. Vamos ver, vamos chamar ele pra cá também? Nossa, meu Deus, o Bruno tinha muita coisa inventada, meu Deus. Certeza que ele tinha... O quê? Cabelo da Bulma. Cabelo da Bulma? Sim, ele leva pra todas as batalhas, é o segredo. Cara, não sei se ele tinha cabelo da Bulma, mas eu sei que, cara... Mais uma vez, o Broly mostrou que é o ser mais poderoso do universo, mano. Pode vir, né, Black? Pode vir, o que que for, hein? Parça, mas eu achei que ele tava mais fraco, viu? Tipo, ele dava dano assim, mas não era muito dano não, tá ligado? Tipo, era um daninho considerável, era um daninho considerável, cara. Mas pra gente ele tava fraco, né, pelo que parece. É, pelo que parece não, ele tava mesmo. Porque eu não senti nada? Peraí, eu tô... Ih, ouviu o barulho. É cheiro de Black. Olha lá, olha lá. Eu vou conversar com ele, eu vou conversar com ele, cara. Você que é o tal lendário, né? Ah, sou eu mesmo, amigão. Ah, é você, então? Exatamente, sou eu mesmo. Acabei de vencer um cara, amigão. E eu? Ah, é mesmo, tem a pessoa com quem você divide seu corpo. É o meu parceiro, mano, mas eu tô vendo que você tá bem forte, hein? Tá vendo que eu tô bem forte? Tá atirando aqui, amigão? Será que você aguenta? Então atira, vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, você tá na zona segura, claro que não tem como. Ah, aqui na zona segura? Peraí, acho que não. É, é um fracote. Acho que aqui não é não, acho que aqui já não é mais não, viu? Não? Acho que não. Ah, caiu o quinzinho. Ih, é sim. É você que tá na zona segura, viu? Não, lutar não é permitido. O que você disse? Ah, você quer uma luta, é? Não, pra falar a verdade, eu quero muito uma luta, só que eu acho que você é um fracote, então... Então, vamos... O que? Eu só quero acabar com você usando o ataque de Ki mesmo, porque eu sei que você não sabe demais o Ki. Então vai, então vai. Eu não tenho por que sujar minhas mãos com ser tão fraco como você. Mas aí você... Então vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vamos mandar. Vamos ver se você é tão bom assim, velho. Ah, mas tá 30 anos carregando esse poder aí? Falar a verdade, eu não posso lutar aqui, sou imbecil. Cara, esses caras com rosê são burros assim mesmo? A gente tá numa zona segura, sua mão. Eu sei, tava vendo você perder seu poder aí. Você tá ligado que eu não perco nada de poder com isso? Peraí, mas quem rasou a sua roupa? Minhas batalhas. Oh, mas... Peraí, você eliminou quem? Não te interessa batalhar? Ah, me interessa. Vamos batalhar? Eu só tô aqui porque eu quero... Porque eu quero acabá-lo. Ah, finalmente, deixamos... Aqui é a zona livre? Vamos lá. Eu permito que você comece. Pode me atacar. Peraí, peraí. Então deixa eu comer. Vamos mortal. Mortal? O quê? Eu quero ver você se humilhando. Vai, vamos. Ai, ai. Então vamos lá, então vamos lá. Eu vou acabar com você e com esse Madin da mesma forma que eu acabei com ele antes. Então vem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Dessa vez eu sou mais forte. Ah, tô... Ah, Deus. Tá de brincadeira, amigão? Continua vivo? Então adeus. Ai, caramba. Ah, Deus nada, amigão. Eu vou pra luta, eu vou pra luta. Você não passa de um fracote, cara. Então vai de novo. Vai de novo, de novo. O que aconteceu com você? Vamos, vamos. Ai, caramba, 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 caramba. Ah, velho. Na moral, mano. Ah, 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 ah. a você, Goku. Eu quero ver o que você vai me apresentar. Olha só quanto item bom. Parece que ele tinha bastante semente dos dedos, né? Ah, caramba, velho. Esse Nê, velho, ele matou eu, mano. Ah, não, esse Nê matou eu. Felipe, o que você acha que esse Nê tem matado a gente, velho? Cara. Babaca, velho. Babaca, mano. A gente tomou feliz, velho. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Mas, bom, galera, vocês gostaram da série. A gente levou um nesse episódio, foi o Vegeta. Segunda vez. Cara, sabe qual foi o problema do Meissu? É que ele não tava no servidor porque ele arregou, você viu? É, ele cumpriu. Esse era o outro cara que a gente levava, mano. É, outro, outro. Outro cara. Mas tudo bem, mano. Passe no canal do Felipe porque ele me ajudou a ter tanto poder pra derrotar o Bruno e, mano, ele atirou na gente que é que ele quer matar a gente, mas não conseguiu não, hein? Em um ataque não fomos, né? Não, mas não foi em um, não. É que ele esperou me destransformar pra atirar. Sim. É, mó pilantra. Mas, bom, foi isso. Um obrigado, um beijão e passe no canal do Felpinho. Se inscreve aqui também porque vai ter mais torneios. É nóis e fui! Tchau!